humm, vamos nessa né já vai escrever a biografia já calma é se bem que meio que merece né Uou O que é isso? O que é isso? Se não for inscrito, aproveita e se inscreve, bora lá. O que é isso? Talvez... Ah, não, o que é isso? Oh, Katsuki-san! Que legal! Katsuki-san, Katsuki-san! Oceano-san, Yuya. Não tem nada de medo, né? Katsuki-san. Eu estou assistindo esse店, então. Por favor, por favor. Você também não vai ficar em casa. Então, venha. Você ainda vai trabalhar. Eu vou te inscrever. Eu vou te inscrever. O que você está no meu canal? Deixa eu te mostrar. Como você está no meu canal? Você está no meu canal? Você está no meu canal? O que você está no meu canal? É verdade. O que eu estou assistindo? Eu estou assistindo. Mas, porém, vocês estão assistindo. E aí, você é muito bom, o senhor da casa. Você já viu o que você viu antes? É? Ah, é isso aí? Você viu o Chimpeira? Você viu o que você viu? Você viu o que você viu? Você viu o que você viu, o que você viu? É isso aí. Nós somos um grupo de hostes, né? Bem, não tem que ser um negócio tão longe de quando. Mas o Kzuki se tornou ao seu pecado, os amigos têm uma vez que o meu conhecimento se tornou um pouco mais de novo. O que é que tem um novo, mais um novo. Não, eu também, o Kzuki, não é só. Você está muito amada, Kzuki. O que é isso? Hum? Ele nem mais ele não tá falando com o próprio Ele não tá falando com o nome Ah, eu já ouvi o nome Ah, não é isso Não, não é isso Se você quer que você tenha gostado desse lugar Então, eu vou deixar o Kiryu e Kizma E aí, o Kiryu é que 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 Eita, preola. 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 Eita, preola. 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 E aí Noss Pode marcar vontade Mais um pouquinho de alma Olha, seleção do disque ajuda Caraca, é, eles vão pra Ilha Dondoko Ilha Dondoko é muita coisa Infelizmente, é muita, muita, muita Coisa E é muita coisa repetitiva É por isso que eu não tô mostrando muito da ilha Entendeu? Porque realmente o negócio tá Assim Realmente não dá pra ficar mostrando muita coisa Tá precisando Puta de um jogo Muito bom Sério Vou só dar uma Aqui dentro, né? Um Nossa Ele tende a manter sempre um estilo só Ele tende a manter sempre um estilo só Isso é importante, né? Sai daqui, caçamba Para de me atrapalhar Beleza Agora vamos vir por aqui, sinal dos tempos Eu acho que é isso Eu acho que é isso Não. Não. O que é isso? Ah... O que é isso? Vamos, vamos, vamos... Temos muito o que falar. Tem... Tu... Que é uma parceria, se não me engano só uma. Já tá todo mundo no nível 40, acima do nível 40. É... Hum... É claro, né? É claro que... Fim... É... Eu... 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 Fiquei É isso aí. O que é isso? O que é isso? Hum, hum. e a senhora de me impressiona acho que foi idiota de falar até inveja e eu só tenho arrependimento nossa só com a de e-mail do a sas gada na e a Kiryu-san e o melhor é do que a vez da né oi 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 oi, mas ainda confundou oiileiro do За. NIH, mas este é vating até o tema de sirron,� guessing O que você faz com o meu pai? É difícil dizer com isso, não é? Oh, você sabe isso? Isso é preciso pedir a sua casa. e eu vou mas é por conta da casa fica para a próxima só comida foi ruim eu sei legal fazer o que gosta a sukinhacota a chau vai me nao que não é e já liguei mooc dar o sol é a honra só que ele usa nem moito que se Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vamos lá, vamos ver quantas parcerias subiu dele. Depois das parcerias, a gente vai direto pra lá. Oh, Kiryu-san. Quarto. Uh... Sim, isso é... Você falou antes, né? Eu estava no trabalho de mim, e o médico que me enviou a ser um médico de Minyabi. Sim. O que você fez? Esse cara... Ele está aqui para o seu pai. Ele está me enviando a sua companhia. Ele está me enviando a minha mãe. Ele está me enviando para o meu amigo. Ele está me enviando para o meu amigo. Ele está me enviando para o meu amigo. Porém, porém, eu me deixei de fazer com o cara, e o Miyabi foi levado para fazer o trabalho do exame. O que você está pensando? É uma vez que eu vou fazer isso, então eu vou fazer isso, e eu vou fazer isso mesmo. É isso mesmo? Eu acho que eu vou fazer isso mesmo. Eu acho que eu vou fazer isso. Mas, quando você viu o cara de Kiryu, você acha que não é um homem. Ei, você não pode usar para mim. Ah, não, mas é verdade. Eu quero ver o que você quer saber. Eu não posso ir para você. Você, o que você está bebendo? O que você está comendo? Você está muito cansado. Ok, vamos lá, Kiryu. Por favor, me deixe. Ei, o que você está fazendo? Número. Como é que as coisas chegaram até esse ponto? Será que você está com um cara? Eu estou com medo. Eu já encontrei esse cara. O que é isso? Você... Quem é que você está com uma pessoa que está com uma pessoa? Você está com uma forma? Qual é a forma? Você pode falar sobre a empresa? Você está com uma pessoa que está com uma pessoa que está com uma pessoa que está com uma pessoa. O que você sabe? Aqui é o Senhor do céu Oh, assim... Ih, não sei... Ah, você conhece? Ele é um líder que lhe disse, quando você me enganou para o domingo, o que você disse? O que você disse antes? Você é o ser humano de Sekuara, não é? Você estava só que o seu dinheiro era o seu? Você estava lendo com a minha irmã Então, vamos lá. O que é isso? Namba, ele vai te dar o primeiro passo. Ele vai te dar o que você quer dizer que você vai te dar o que você quer dizer. Hum... Parece que você quer ir ao seu amigo. Mas você não é assim, Namba. Seu louco é um louco. Vamos para o seu lado! Hã? Isso é verdade. Hahaha, foi isso mesmo. Hum? O meu trabalho era a melhoria para você. Eu não acho que não é o que eu conheço agora. O que é que eu acho que serão desesperadas? Eu acho que o que eu acho que você não tem uma situação de ser impressionante. E eu acho que você não faz nada. Ele é o mesmo. O que você quer dizer? É. Eu acho que você quer dizer, seu Kiryu. O que você quer dizer, você não tem nada. E eu acho que você quer dizer. agora ele que vai dar o primeiro o 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 que é o que é o que é o que é esse é o quinto evento que a gente está tendo dele então a gente o que é o que é o que é? Você é o servidor de Sephara Primeiro, deixe-me de deixar a minha espécie para a minha espécie E aí você vai voltar para a minha espécie de trabalho Claro, você não vai voltar para a minha espécie de trabalho Você vai voltar para a minha espécie de trabalho Você vai voltar para a minha espécie de trabalho Não, mas... Você não pode dizer que não pode fazer isso, né? Se você não pode fazer isso, eu vou te dar um abraço para você Mas foi legal É vigorante Não, 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 não Não, não, não Não, não Eu não me engano É? Hum, hum Um, um? E agora a gente sabe muito bem quem foi, né? Fez essa merda Terceira Mas... O que isso é? Está bem, acredito que este processo... Não é tudo isso, eu tenho que ir embora Você não hace! Eu tenho que ir embora Eu não sinto que não seja ele Um pouco, eu estou com a dor... ... 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 Então, vamos lá. Amor, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caraca. Mas enquanto. Não pode ser muito caro não. Ele realizará um ataque em cadeia e inimigos no chão mais vezes. Tudo em ordem. Assistiu todas as parcerias de copo do Namba. Agora você tem mais trajes para escolher na sala do Elo Happy. É mesmo, são cinco que nem o outro. Só que a gente pode chegar até o nível 100. Então, acho que vocês duas já devem estar quase aí. Não, você não, mas a outra já deve já também. Acho que é a última agora. Sim. Sim. Então, a conversa é fácil. Eu quero falar um pouco, mas... Kiryu, quando a gente se aproxima de uma pessoa, você tem um tipo de tipo de tipo de fome? Hum, sim. Eu acho que eu não tenho medo de me fazer nada. Você tem um tipo de fome? Você tem que enviar um pedaço de barra? Ele não é meu, né? Eu não lembro de mim, mas... Eu acho que eu acho que... A gente vai enviar um pedaço de barra, e a gente vai enviar um pedaço de barra, não é isso mesmo? Tem dinheiro também. E foi exagerado. E foi exagerado. O que é que você conhece esse homem em frente a você? Eu sei muito bem. Sim, é verdade. Ele é um homem muito forte. O que é que você acha? O que é isso? Bem, eu não tenho medo de fazer isso. Se eu falar isso, eu não tenho medo de me fazer isso. É isso aí. O que é isso? É isso aí. Um mês daqui daqui. O que é isso? Eu tenho certeza que eu tenho dinheiro. Ah, sim. Você tem que ter dinheiro. É só que hoje em que a gente faz a gente ver o que é o que é o que é o que é. Você estava falando antes de fazer uma empresa para a gente que você quer fazer uma mulher de casas que eu sou. Era o senhor que era o senhor? Sim. Ele é muito bom para o dia, e a mulher é muito bom. Ele é muito bom para você, e o assunto é muito grande e muito interessante. Então, eu acho que é uma coisa que eu acho que é uma mulher. Você também acha que não é o senhor? hum hum, como é que é isso? mas, como se diz hum? eu sou a usadora tem sido tão interessante vocês já estão no estado de Háai o que é o povo de Chitose? oh, é um velho é um velho que ela é você? É um tipo que não se deixa encantar por rosas. Ela é maravilhosa, mas não tanto quanto você. Ela é especial, ele é filho da família Fujinomia. Nossa, vamos tacar uma segunda aqui. Direto na alma. O que é isso? 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 Mas se você perguntou do Chitose, você pode responder também. O que é isso? Eu me desculpe. Eu me desculpe. Ah, eu não sei se sentir bem. Não é assim, mas eu vou te dar um pouco para ver o senhor do comércio do comércio do comércio O primeiro é que se sentiu com o chito se chão, e se levantou, certo? Não é que se desculpe, não é? Claro, sim O que é isso? Eu vou fazer isso, né? Hum... Kiryu é o primeiro lugar, né? Hum... De vez em que ele... Ele é um homem... Ou... Ele não pode deixar queira, né? Sim... Eu entendo isso, né? Ele é um homem para quem é queira... Não é que eu tenha visto o que você está fazendo com um homem especial Então, você é muito bom? É? Eu não tenho nada de ver se eu não me lembro Então, eu vou fazer isso O que é isso? Ela realizará ataques em cadeia de inimigos no chão, ocasionalmente. Mais coisa com ela. Deixa eu ver como que tá a situação de todo mundo. Só pra eu saber. É, ele já foi, que tá 60. Ele só teve 1. Ela vai ter direito até 3, 3. Eu preciso jogar todo mundo no 50 pra ter tudo isso. Aí, por exemplo, esse povo aqui tá tudo no... Tipo, os dois tão no 4, tão quase indo pro 50. E esse daqui tá no 3 ainda. Preciso jogar todo mundo no 50. Jogando todo mundo no 50, aí a gente fica feliz e a gente vê a história de todo mundo. Né, eu não vou conseguir mostrar tudo, tudo do jogo, porque esse jogo é gigantesco. Mas eu quero pelo menos mostrar aí os parceiros de Copa até o final, né? Que nem eu fiz no primeiro jogo. Que nem eu fiz no primeiro jogo. Um, um... Não, não tem tempo de fazer. Não tem tempo de fazer. Não tem tempo de fazer. É isso aí, galera? Eu não quero colocar mais coisas na lista, não? O que é isso? O que é isso, meu boy? Eu também me ensino. Mas... O que é isso? O que é isso? Eu acho que é algo que você tem que pensar em um pouco mais de confiança. Eu acho que é algo que você tem que pensar em um pouco mais de confiança. Eu acho que é um pouco ruim. Se acontecer, eu te protejo e me conto mais sobre ele. Você está com medo de se apaixonar. Se tiver alguma coisa, eu vou me proteger. Se você tiver confiança, eu vou me proteger. Se você estiver ao lado, eu vou me proteger. Não sei se você não me proteger. É verdade. Mas... Eu vou me proteger. 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 Eu vou medir. Eu vou me proteger. E aí Mas eu acho que o que eu acho é muito importante Mas eu acho que isso é meu efeito Mas eu acho que o caso não pode fazer o que eu faço Sim, eu acho que eu não posso fazer isso Eu acho que eu não posso fazer isso Eu não sei se não me engano, não sei se não. Hum, não é uma pessoa ruim, né? O que é isso? Como que é, Kiryu, que eu estou me enviando a uma coisa que eu estou me enviando. Talvez você tenha me perguntado algo? A primeira pessoa me enviou a um dia em um dia? Ah, foi aí que ele te irritou, né? Quero ouvir da sua boca. Quero ouvir da sua boca. Nossa, eu tô me muito com um alma. Me sentindo um fantasma. Hum-hum. Hum-hum. Apoio... Hum... Parece um... Mas... Eu não tinha ido bem... Eu ainda não falo sobre isso... É... Primeiro é... Quando se casar, o que vai acontecer? Como vai acontecer? Isso... O que é isso? É... O que é que eu sou? Eu sei que ele está fazendo um descanso. Eu sei que ele está entendendo que não é um problema, mas... Eu queria falar para mim, porque eu queria falar isso. Você não tinha que ter feito isso? Bem... Um, um... Um... Eu acho que eu estava preocupado com essa conversa Então... Eu estou preocupado com essa conversa Eu estou preocupado com essa conversa É verdade? É verdade E... Ah... Não, 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 não Se você gostar com o Kiryu, você tem que ser uma coisa mais importante Eu não estive feliz Ah, não oculta isso É verdade Eu entendi Há uma coisaות humidida? Ah, eu não tenho que falar com Kiryu Sim Não é só um dia ou 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 um dia Outro Um roxo não pode se torná-lo Agora ela executará combos de ataques com aliados Já foi todos dela, agora só falta tu, né? Eu acho que no próximo capítulo que a gente for jogar com ele, aí eu vou tentar jogar esse pessoal pro 50 de afinidade. Aí a gente vai ver os últimos até o final. E aí Então recusa. É. 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 Vamos ligar de novo. É. 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 Você entra aqui, tem que ir, só não precisa destruir o bar, quero muito comer um negocinho aqui, dê para eu, beleza, comer um negocinho, vocês também, pronto, subiu uma coisinha, você pode fazer isso, ou você pode fazer algumas atividades junto com o pessoal, entendeu, fazendo isso, você sobe de nível, esse daqui, eles deram uma nerfada nisso daqui, entendeu, eles deram uma nerfada legal, mas no jogo anterior era a melhor forma que eu fazia, agora eu preciso ver de uma outra forma, né, tipo, dá para pegar também, como fala, dá para pegar também esses bingo, que estão bem legais, a gente tem que ir aqui para a estação, então, vamos lá, no próximo capítulo que a gente jogar com eles, acho que eu vou tentar pegar no nível 50 de afinidade de todo mundo, eu preciso fazer isso com o Ichiban também, terminar de assistir para todo mundo, ó, sim, vamos lá, agora a gente vai terminar isso daqui, provavelmente na próxima a gente vai com o pessoal do tipo, eles estão alternando agora né hum, não é? Deve estar lá dentro O que? não sei se pega lá mais a e e ah a a e o o o o já tem mais um pessoal ali esperando apanhar pronto próximos da fila a 容赦しないぞ a 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 felicidade a 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 Estou feliz com seus adultos? Estou mesmo assim. Estou feliz a partir da essa segunda vida. Estou pensando sobre essa vida. Mas aqui nós vamos a pensar em você. Vamos lá. Oh Agora vai ser o próximo A gente que vai passar lá Eu vou te dar pra você Não quero que todos os que estão Não quero que todos eles Não quero que você faça Não quero que todos eles Não quero que todos eles Os que estão E o que? Não quero que todos eles Eles estão O mundo do mundo do mundo não é livre, parece que era como um homem humano. O que o Yakuza estava sempre cuidando do mundo. Mas, o que é interessante é aqui. Aqui, há 100 pessoas que trabalham, mas os funcionários são apenas 1. Isso também tem que ser feito na construção. Obrigado por assistir 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 E isso Confirma Obrigado por assistir Obrigado Você vai atrás Ele vai atrás dos três Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir